a gente da minha alma meu deus olha a minha emoção quem tá vindo aí a bandeira do espírito santo a pomba do espírito santo gente que coisa mais sagrada mais santa vai vir aqui em casa para nos abençoar a gente mesmo né querido recebe o poça linda oi minhas lindas coisa mais sagrada meu deus credo em cruz credo elas vieram com a pombinha dos britos santo pesadinhos né querida e de proteção para nós né bastante saúde para a família toda né minha vida aí ó queridas aí vou desce meditação coisa linda abençoa tudo a nosso lar pena que o rapaz não tão aqui né para dar um beijinho na pomba nem o que né para abençoar ele né para ver se toma jeito toma jeito a gente podia levar ali no quarto também eu vou levar no quarto a gente se deixa para gente ter um sono bem tranquilo bem gostoso eu vou levar no quarto a gente se deixa para gente ter um beijinho na pomba é sagrada vou abrir sua morada na bandeira do divino ser bem-vinda a ser louvada ai 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 Deus vos salve esses remortos pela desmola em vosso nome dando água a quem tem sede dando pão a quem tem fome ai 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 Deus sagrado espirito santo quanto emoção recebi em casa né vindo espirito santo enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviais senhor o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra amém muito obrigada pela amém muito obrigada pela amém não quer encarar mais cada um pedacinho de pitinho ele tem um pedacinho de pitinho ae é bom olha tudo isso vamos dar carteira para não faltar dinheiro ô minha filha pera ai já já vou dar um agrado também né a gente da um agrado com os preto santo ai eu vou até dar uma talhada de bolo para cada uma também Claro, já vou comer uma talhada de bolo cada uma. Mas eu tive velho, viu, tu sair toda maquiada assim, toda limpa. Ai, eu venho ajeite, né? A gente é pobre, mas é limpinha. Não, não pode fartar pelo menos. Ah, eu passo o TGP, que tirei galinha preta. Ah, tem que ser ajeitadozinho. Tem, tem, né? Posso cortar aqui uma talhadinha lá. Mas será que a faca melhor assim? Não tem tesoura. Tem tesoura? Não, tem a tesoura do porta-pesto. Oh, vamos ver então. De porta-pesto? É, pode ser. Pode ser tesoura de porta-peste. Vou arrancar aqui um pedacinho dessa aqui, ó. É, tem uma de cada coroa. A vermelha encarnada? Trêsinhas, três pedacinhos aí. Vamos pegar pro Vanderlei, pro Rodrigo. É, pro rapaze, né? Pro Dionê. A verde que é pro Tibero. Pra ver a esperança que ele seja um homem, minha amiga, ó. E o dourado pra não faltar a esposa na vida da gente, né, querida? Ó, pronto, três esposinhas. Que bom. Tá aqui. Vou botar depois... Vou botar no sortinhão e depois eu boto dentro da carteira. É, agora eu boto no sortinhão aí pra... Pra dar sorte aqui, né? E aí, vamos comer um bolinho? Vamos, a gente come. A pomba do Divino Espírito Santo diz que não pode deitar, né? Não pode deitar. Tem que estar sempre em pé. Uma vênia, vamos fazer uma novena na casa da Dona Zita, minha filha. Chegou lá, era a novena das maçãs. Na hora de entrar na casa da Dona Zita, a pomba batia assim e voltava, não entrava. Aí o padre pegou e disse assim, pode cortar o pau. Não, a Dona Zita queria morrer. Pelo amor de Deus, o padre não vai cortar o pau, não vai cortar o pau, não vai cortar o pau. Ele assim, pode cortar o pau, porque a fé não tá no pau. A fé taia na pomba. Então, não importa o pau ser grande, pequeno, grosso, fino, médio. Não importa, queridos. Quando você receber o Espírito Santo na casa de vocês, não se apega no pau. A pomba é que traz toda a nossa fé, né? É a pomba do Espírito Santo, né? Corta ela ali pra nós tomar um cafezinho e comer uma talhada de bolo. Quem que fez esse bolo? Foi tomar ricadinha. Esse bolo é lá da casa de bolos. Lá hoje eu não tive tempo, minha filha. Muita coisa arada, fica aí, querida. Casa de bolos pra Dona Maricadinha. É, casa de bolos. Epa! Vamos comer! Estou muito feliz, recebi o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo em casa não tem preço, gente. Isso aí é um...